Muito bem, a gente vai falar com a Beatriz Frener agora, é o seguinte, né, a gente sabe que essa reta final de eleições, todos os seus aliados de candidatos vão se mobilizando aí numa frente pra garantir apoio que faça uma diferença, já que estão aí muito próximos, segundo turno aí é uma bola de cristal, ninguém sabe o que vem pela frente. Aqui no Paraná, Ratinho Júnior, que é bolsonarista e justamente organiza um evento com prefeitos bolsonaristas e a ter uma frente de apoio aqui em Curitiba, mudou de lugar, a Bea Frener vai contar direitinho pra gente as informações desse encontro pro Bolsonaro. Bea, bom dia pra você. Oi Rafa, bom dia pra você, pro River, pra todos, mudou de lugar, mas a princípio esse encontro ele tá previsto, então a expectativa do governador reeleito aqui pelo Paraná, do Ratinho Júnior, era de reunir em torno aí de 300 prefeitos do nosso estado em um evento que antes então seria realizado em Curitiba, inclusive isso foi divulgado em um vídeo, né, pelo governador no início da semana, fazendo esse convite para os prefeitos, só que o PSD, que é o partido de Ratinho Júnior, agora mudou o local do evento indo pra Arapongas, cidade que fica no norte do estado. Essa convocação, né, esse convite, ele tá destinado principalmente aos prefeitos dos municípios da região norte e também do norte pioneiro. O convite do encontro suprapartidário, né, menciona então gestores da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, do norte pioneiro e também do vale do Ivaí, além do norte do Paraná. Então pegando toda a faixa aí superior do estado, fazendo essa convocação pra apoio. É um ato, então, de apoio, né, ao atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, que acontece às sete e meia da noite no Recanto Festas, um espaço pra realização de grandes eventos lá na cidade. Durante esse evento deve ter ali a realização de um jantar, mas eles também já informaram que cada um dos que comparecer ao local do evento vai aí arcar com os custos, né, da própria despesa ali de alimentação. Nós temos a entrevista do prefeito de Arapongas, então, que é a cidade que vai receber esse evento. O Sérgio Onofre, ele é do PSC e falou sobre a expectativa desse encontro que acontece mais tarde. Vamos ouvir. Olha, é uma reunião com os prefeitos da Munorp, da Munop e da MUV e da MEPAR e também de alguns empresários simpatizantes da candidatura do Bolsonaro aqui da nossa região. De Londrina, de Cornélio, de Epucarana, de Arapongas, né, é uma reunião não aberta a todo mundo, né, um pouco mais fechada, mas uma reunião de organização de campanha de agora pra frente junto com os prefeitos, os empresários e os simpatizantes. Na grande verdade, nós que convidamos o governador pra estar aqui, né, e o governador na hora se propôs em fazer essa reunião regional, né. Além disso, teve um outro ponto que foi trazido pelo Sérgio Onofre, o prefeito de Arapongas, que é bem interessante, respeito aos prefeitos que não aceitarem o convite. Então, é um convite feito, aberto aí para os gestores do estado do Paraná, mas aqueles que não aceitarem, por óbvio, devem ser respeitados e ele reforçou esse ponto. Vamos ouvir esse trecho também. Olha, nós temos 21 prefeitos na Munop, 22 na Munorp, 22 na MEPAR e 26 na MUVI. E nós estamos aguardando a confirmação dos prefeitos, né, da MEPAR todos confirmaram, só o Marcelo Berinates que está em Foz do Iguaçu. Os outros vão estar aqui. Da MUVI, 20 já confirmou dos 26, mas eu acredito que 90% dos prefeitos vão estar aqui. Eu acredito que nós estamos num país democrático, a gente tem que respeitar aqueles que são contra, nós não estamos obrigando ninguém a vir, né, o prefeito que não é favorável ao Bolsonaro, ele não precisa vir, não tem problema nenhum. O que a gente está é convidando aqueles que querem vir, mas nós temos que começar a se respeitar, né, não há necessidade de ter inimizade, confusão, a eleição acaba dia 30 e os municípios continuam do mesmo jeito e os prefeitos vão ter que administrar de uma forma ou de outra. Muito bem, tá aí, portanto, a fala sobre essa organização de evento, Riva. Agora, é o seguinte, aqui no Paraná o Bolsonaro já tem uma votação esmagadora. Fala a verdade, se dependesse do Paraná ele seria o candidato eleito. Com sobra. Então, eu me pergunto até que ponto você acredita que a gente possa ter, por exemplo, um impacto grande dessa mobilização e dessa demonstração de um governador bolsonarista com prefeitos bolsonaristas em relação ao impacto do segundo turno? É porque o Ratinho tem que cumprir a promessa que fez para o Jair Bolsonaro de buscar por um aumento da diferença aqui. É isso que o Bolsonaro quer focar, né, onde ele já teve diferença, aumentar essas diferenças. O mesmo do outro lado vai fazer o Lula para que os dois, um tente a virada e o outro consiga se manter. Porque é isso, a ideia deles é exatamente essa, onde ganhou, ganhar mais fácil, ganhar melhor, aumentar a diferença, trazer mais votos. E o Ratinho Júnior faz isso para cumprir a promessa de que estaria em campanha também no segundo turno para a vitória de Jair Messias Bolsonaro. Mas aqui no Paraná a coisa está bem tranquila para o Bolsonaro. Aqui a coisa já está consolidada e não é dessa eleição, Rafa. Muito bem, é isso, a gente vai acompanhar os desdobramentos políticos daqui para frente dessa reta final eleitoral, agora 11 horas e 24 minutos.